Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado começa agora. O casal que cortou a barriga de uma jovem que estava grávida de oito meses em São Sebastião do Atumã e retirou o bebê, foi apresentado pela polícia. O acusado receberia quatro mil reais da mulher que queria de qualquer maneira dar um outro filho ao companheiro. O delegado de São Sebastião do Atumã, Claudenor Medeiros, disse que em depoimento, Joelma da Silva, de 22 anos, afirmou ter retirado o bebê da barriga da mãe, Carolina Silva, de 20 anos, porque queria dar um outro filho ao companheiro. A acusada já tem um filho de cinco anos de idade e, segundo a polícia, premeditou o crime. Joelma informou pra mim que havia, há cinco anos, teve um filho e ela presenciou a operação cesariana. E ela disse que, mediante disso, sabia onde era que se realizava o corte da cesariana, da operação cesariana. Um crime premeditado. Sim, um crime premeditado, desde o planejamento lá em Itapiranga até toda a execução. Alexi confessou ter chamado a vítima, que era amiga dele, para uma lanchonete em São Sebastião do Atumã e tê-la sedado. A grávida teve a barriga cortada e o bebê retirado. Ela morreu na hora, por conta da hemorragia. Alexi disse que receberia quatro mil reais para executar o crime, mas afirma que foi Joelma quem cortou a vítima e se diz arrependido. Porque ela cortou e não teve coragem de tirar e eu pensei nele, não pensei mais em dinheiro e nada, eu pensei nele e ela ia deixar ele morrer. Segundo a polícia, o acusado esganou a vítima duas vezes e ela sentiu toda a dor, porque o corte foi feito a sangue frio. Foi aí que o Alexi enforcou ela, entendeu? E foi que ela se apagou. Aí tipo, eu peguei a faca, mas só coisei, mas não cortou a barriga, não foi eu que abri a barriga. Eu sou apenas, quando ele pegou a faca para cortar a barriga da mulher, eu tirei o bebê de dentro, peguei no meu colo e cortei o cordão umbilical. Aí pedi para ele amarrar, peguei o bebê, enrolei no pano e levei para a casa do meu avô. Joelma diz que sentia que o bebê pertencia a ela. Foi tipo como se fosse meu mesmo, entendeu? Tipo de mãe mesmo. Eu sentia a mesma coisa, tipo, estava perdendo o filho meu, entendeu? Caroline Silva deixou três filhos. O bebê já está aos cuidados da avó materna e os acusados foram encaminhados ao centro de detenção provisória aqui na capital. E desde a tarde de ontem, quem precisou atravessar o rio pelo porto do Ceasa teve que esperar o dia todo. O motivo foi a apreensão de várias balsas depois de uma operação da marinha. Bem antes da chegada ao porto, já dava para ver o congestionamento. Os motoristas e impacientes reclamavam. Vergonha nacional, vergonha. Complicado, vir viajar e encontrar essa situação. Muito complicado, estou aqui desde 9 da manhã, 10 da manhã. A fila quilométrica se formou depois da apreensão de várias balsas durante uma operação da marinha que começou na noite de quinta-feira. Durante a fiscalização, itens como vazamento de água, vazamento de óleo e falta de coletes salva-vidas foram identificados. Apenas uma embarcação foi autorizada a fazer o transporte dos passageiros. E se já não bastasse toda a confusão por causa das balsas, o motorista deste caminhão perdeu o controle e atingiu esse outro que estava na frente, deixando o trânsito no local ainda mais lento. Durante todo o dia, os motoristas ficaram assim, fora do veículo, esperando a liberação das balsas. Mas só no início da noite, depois de muita pressão dos passageiros, três balsas foram liberadas. Pela manhã, apesar de três balsas estarem operando, uma longa fila voltou a se formar. E haja reclamação. Respeito muito grande, com a população. Além da gente pagar, ida e volta aqui, ainda somos tratados dessa maneira. Das sete balsas que operam no porto do Ceasa, quatro foram apreendidas pela marinha. O dono da empresa acionou uma outra balsa para ajudar nos trabalhos. A falta de informação também foi um dos problemas encontrados por quem passava por lá. A marinha informou que as embarcações ficarão proibidas de navegar até que as irregularidades, consideradas de caráter emergencial, sejam resolvidas por seus proprietários. Há menos de duas semanas, para o dia dos finados, os cemitérios da capital começam a receber serviços de limpeza. Neste sábado foram feitos principalmente serviços de capinação, corte de grama, poda de árvores e limpeza no meio-fio. Seis cemitérios da capital e outros quatro na zona rural recebem os serviços da CEMUSP em forma de mutirão há uma semana. E eles devem ser intensificados até o dia 2 de novembro, dia de finados. O cemitério Nossa Senhora Aparecida, na Estrada do Turismo, Zona Oeste, maior espaço público para sepultamentos da cidade, já está com 70 trabalhadores efetuando a limpeza das quadras. O maior problema aqui é com as sepulturas abandonadas, que foram tomadas pelo mato. Muitas pessoas só vêm no dia do espinado, nem no dia dos pais, dia das mães, a vêm visitar. Então a gente pede a colaboração da população também que colabore e limpe dentro da sepultura. A responsabilidade é do proprietário, das pessoas que são responsáveis pela sepultura. No dia 2 de novembro, são esperadas cerca de 500 mil pessoas nos cemitérios de Manaus. Uma horta foi entregue para as crianças da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. A iniciativa é uma parceria com uma empresa japonesa que atua aqui na capital. Mais de 50 pessoas participaram da inauguração. Aqui, as crianças e adolescentes da APAI vão encontrar uma nova forma de distração e aprendizado. O intuito, na realidade, é você colocar as crianças para mexer na horta, né? Para elas começarem a ter outro divertimento, que para elas seria um divertimento, outros ensinamentos. Todas as verduras colhidas na horta vão ser usadas no almoço das 350 crianças da associação. O projeto é uma parceria com uma empresa japonesa. Há 18 anos que nós viemos desenvolvendo esse trabalho. No passado, nós realizávamos na Feira da Bondade eventos na Feira da Bondade, e depois fazíamos feijoada para contribuir para essas crianças que realmente têm a deficiência mental. Então, acho que nós, na sociedade, temos um papel muito importante que nós temos que contribuir para essas pessoas que tanto necessitam. A horta vai ficar sob os cuidados da empresa japonesa, mas eles pretendem capacitar algumas pessoas indicadas pela APAI para assumirem o trabalho de plantão e colheita. O Portal em Tempo está de cara nova. Em um evento realizado na noite desta sexta-feira, foi apresentado o novo layout e grandes novidades, como o aplicativo para smartphones em tempo. O Portal em Tempo está de cara nova, com o layout renovado e agora com a ferramenta de autodescrição das matérias. Uma forma de aproximar e integrar ainda mais leitor e notícia. Essa ferramenta de autodescrição vai permitir que a pessoa que é analfabeta possa ler notícia. A pessoa que é cega possa ouvir a notícia. Óbvio. Na televisão eles conseguem, o cego consegue ver. É um analfabeto também, mas no meio, porque é escrito, não. Então essa é uma maneira também de incluir essas pessoas. O aplicativo em tempo é outra inovação, onde você, aí de casa, também vai poder sugerir pautas. O jornal impresso deixa de se chamar Amazonas em Tempo e passa a ser Jornal em Tempo. A mudança foi além do nome. A ideia é melhorar ainda mais o conteúdo. Tem que deixar de ser meramente um noticiarista e passar a noticiar os fatos, mas explicando os fatos, interpretando, criticando, descobrindo as suas consequências, os seus antecedentes. O grupo quer que tecnologia e informação andem lado a lado. Fazendo essa união, a gente consegue entregar um produto de qualidade, como o Tempo vem entregando há 30 anos e está inserido nesse momento, que é o momento da tecnologia, que é o momento da internet. Este salão de festa estava repleto de convidados, diretores do grupo e funcionários. Eles viram um pouco dessas mudanças. Marcela Rosa, diretora de jornalismo da TV em Tempo, foi uma das apresentadoras do evento. Inclusive, o jornal em Tempo apresentado por ela, há um ano também já se adequou à modernidade. Quem acompanha as mídias sociais do jornal pode interagir com a jornalista. E essa comunidade interativa tem crescido pelo interior do Amazonas. É um ano que a gente conversa ao vivo com o nosso telespectador. E desde o início do ano, a gente está levando esse sinal também para o interior do Estado. Porque onde quer que as pessoas estejam, elas querem estar conectadas. Então, isso é o tudo, é o agora, é o novo em tempo. É, o sinal da TV em Tempo está em mais de 30 dos 62 municípios do Estado. Este é um grupo que vem se modernizando. A ideia é sempre se atualizar para levar até você, ouvinte, leitor, telespectador, a notícia completa, de fácil acesso e com credibilidade. E hoje foi dia de estreia na tela da TV em Tempo. É o Art Music, o novo reality musical que vai escolher o melhor cantor do Amazonas. E no programa de estreia, foram muitas as emoções. Do lado de fora, toda a estrutura para transmitir o programa ao vivo já estava montada. Um, dois, três. Um, dois, três. Nos bastidores, os candidatos posavam para as fotos e, ao mesmo tempo, eram alvos dos olhares curiosos da plateia, que filmava tudo. Ao todo, são 42 candidatos. Eles foram escolhidos a dedo por meio de um rigoroso processo de seleção, que deu muito trabalho aos jurados. O número de vídeos enviados para o programa passou de 900. Subir nesse palco pode parecer uma tarefa fácil, mas os participantes têm apenas uma música para mostrar o talento e garantir a aprovação dos jurados. No fim de cada programa, só um participante vai ser escolhido. Sinceramente, eu levo muito a sério esse trabalho, porque a música que proporciona tanta emoção para a gente, existe essa possibilidade da gente se envolver no momento da emoção. Além de Zezinho Correia, os cantores Arlindo Júnior e Ellen Mendonça completam o time de jurados fixos do Art Music. Mas em todas as edições, dois convidados vão compor a banca e ajudar a escolher o vencedor. A jornalista Marcela Rosa foi uma das convidadas para o programa de estreia. Para ela, vai ser difícil decidir entre tantos talentos. O nível é muito alto, vocês vão ver a partir desse primeiro programa como são de uma excelência. São cantores maravilhosos e esses nomes têm que brilhar, eles têm que ser ressaltados. O mundo tem que ver essas vozes do Amazonas. O Art Music começou com casa cheia e muita torcida. Dona Albertina estava apreensiva, torcendo pela filha Kézia, que foi a terceira a se apresentar. A senhora acha que ela vai dar show? Ela já está dando show. A Kézia é show. E parece que ela estava adivinhando. Depois de uma interpretação inesquecível da música Love on the Brain, da Rihanna, Kézia foi a vencedora da primeira eliminatória. O Art Music vai ao ar todos os sábados a partir das 11h30 da manhã, pela TV em Tempo. O Boletim em Tempo termina aqui. Um ótimo fim de semana para você. O Art Music vai ao ar todos os sábados.